Copa do Mundo. É esse espaço que vocês, amigos, vão poder vir pra cá. Bom dia, boa tarde. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pra vocês pelo atraso. Eu sou de Brasília, mas eu não sei andar em Brasília. E acabei me atrasando esses oito minutinhos aí. Os meninos só vão passar um cabo de rede, que eu tenho que passar um vídeo pra vocês. Mas eu vou ir me apresentando enquanto isso, que a gente ganha tempo. Meu nome é Weberson Maciel, eu sou designer Fink. Sou pós-graduado em design estratégico, sou formado em comunicação social pela Universidade de Brasília, com graduação sanduíche no MIT. Trabalhei com o Google durante quatro anos, com coordenação de implementação estratégica e experiência do usuário. Eu vou falar com vocês hoje... Tá dando pra ouvir aí, tranquilo? Eu vou falar com vocês hoje sobre desenvolvimento estratégico com o foco em experiência do usuário. Algo bem básico, com a relevância que a gente entende que a experiência do usuário não está aplicada só na mobilidade, só dentro das aplicações web e mobile, mas no pré e pós a utilização dessa aplicação. E vou mostrar pra vocês dois cases brasileiros, que teve repercussão mundial a respeito dessa experiência. Quando a gente fala em experiência do usuário, a gente tem que esquecer tudo o que a gente aprendeu na vida sobre design, tudo o que a gente aprendeu na vida sobre publicidade e propaganda. Eu sou publicitário de formação com especialização em design. Quando eu fui entrar no campo de estudo do mobile, que eu fui pra experiência de usuário, eu tive que pegar todos os conceitos que eu trazia, colocar dentro da caixinha e falar, peraí, fica parado aqui, que eu preciso aprender algo novo. E a gente... Por quê? Principalmente o usuário brasileiro, a gente tem o dom de criar o novo. Exemplo. Quem mora aqui no plano piloto? Aquelas praças entre uma quadra e outra. Então, você tem a pista de caminhada, mas você tem o trajeto que a galera fez em cima da grama. A pista de caminhada, o arquiteto fez, ou seja, um designer fez. Alguém desenhou aquela pista pra estar ali. E a caminhada sobre a grama é a experiência do usuário, porque ele não vai dar uma volta gigantesca se ele pode cortar o caminho. Isso funciona desde o caminho que você vai fazer, da sua faculdade, da sua escola, da sua empresa pra sua casa, do seu trabalho, até uma aplicação. O caminho que você vai fazer dentro de um aplicativo de banco, o caminho que você vai fazer dentro do gamer, o caminho que você vai fazer dentro de um e-commerce. Na comunicação, quando a gente fala a respeito de e-commerce, isso vai se chamar o funil de venda. O funil de venda nada mais é do que você desenhar a experiência do usuário, a ponto dele realizar aquilo que você deseja que ele a realize. E a mesma coisa vai acontecer com as aplicações. Nada mais é do que você guiar uma experiência pra que ele realize o objetivo da sua aplicação, mas que ele retorne de forma prazerosa a realizar aquele processo. deixa eu ver se só se liberou aqui um momento. Então, quando a gente tenta passar essa experiência, vai muito além. Um case muito interessante que a gente teve de uma aplicação que a experiência do usuário se iniciou antes dessa aplicação propriamente ser aplicada até o usuário, foi no último feirão da caixa, no centro de convenções, no início desse mês. Perdão, no final do mês passado, pro início desse mês. Nós tínhamos uma construtora como cliente, e pegamos essa construtora, o primeiro desafio foi convencer uma engenheira, dona de uma construtora, que ela não precisava de uma maquete e de uma planta técnica pra vender um apartamento. Como todo mundo tá acostumado, ah, vou comprar minha casa e meu apartamento, eu vejo a planta, eu vejo uma maquete que custa mais de 35 mil reais, diz ou põe, você fala, nossa, esse é o condomínio, esse é o apartamento que eu vou morar. Nós criamos um parceiro virtual de uma forma bem simples, com o aplicativo do próprio InstructView e uma câmera Samsung 360. Oi? E quando o cliente chegava no stand, ele não tinha maquete, ele não tinha planta, e ele falava, mas como é que é meu apartamento? A gente entregava um Oculus Viewway pra ele, e ele caminhava dentro desse apartamento, e ele caminhava dentro desse condomínio. Resultado dessa ópera, duas quedas, porque teve duas pessoas que tropeçou e caiu, ela não precisava sair do lugar, e uma venda de 400 apartamentos e encomenda de mais 50 de um condomínio que não tem nem localização ainda. Ela não sabe onde vai ser o próximo condomínio, mas eles querem 50, 50 pessoas já estão na fila de espera. São aquelas casas padrões do Minha Casa Minha Vida, do entorno de Brasília, mas a gente conseguiu transformar uma experiência de... Você tinha mais seis concorrentes com o mesmo produto, com a mesma planta, com o mesmo formato, exigido pela Caixa Econômica, porém, a experiência do conhecer, do viver, fez o resultado servo alastador. Deixa eu só... Deixa eu só dar um acesso aqui. Eles só vão liberar o acesso ao e-mail ali. Então, a gente conseguiu mostrar um resultado. Quem tem Nubank aqui? Eu vou falar hoje um pouco sobre o Nubank com vocês. E o Nubank tem o prêmio de melhor experiência do usuário do mundo. Eles têm a melhor experiência do usuário do mundo. Caraca, Ué, pessoal, é porque um banco digital, é um banco online? Não, a experiência deles começam antes de você conhecer o Nubank, antes de você se cadastrar o Nubank, quando você se torna cliente e quando você precisa entrar em contato com o banco. Tem um colega meu da Caixa Econômica aqui, então vou pegar a Caixa Econômica para Cristo. Todo mundo tem que ter conta na Caixa Econômica porque você tem um cartão cidadão. Isso é padrão. Em algum momento da sua vida, você teve uma conta na Caixa Econômica. Se você perder a senha de letra, meu amigo, ou o cartão, abota a conta, mas não tenta recuperar, não, que você não consegue no mínimo seis meses, não. O Nubank, ele tornou essa experiência de solicitação de pedido de uma forma tão fantástica que se você mandar no Facebook para eles, bem assim, Nubank, eu perdi minha conta. Pelo seu ID do Facebook, ele rastreia quem é você, qual o número da sua conta, e ele vira para você, relaxa, cara, vou te mandar aqui no e-mail. Ele conversa na linguagem que você escreveu os seus posts. Então, se você escreve seu post com gíria, ele vai relacionar com você com gíria. Se você é um cara, sou político, meu post é 100% formal. Ele vai virar para você, voz me dizer, receberás a senha em instantes. Então, ele se adaptou à linguagem do público. Licença aqui, gente, um minutinho. Enquanto os meninos tentam conectar a internet ali, gente, eu vou ir adiantando aqui com vocês. E quando a gente fala sobre essa experiência, o que o Nubank nos prova nesse fato? Ele entende quem é o consumidor dele. Ele identifica sem se preocupar com o design, sem se preocupar se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado, se é formal, se é informal. Ele identifica como o consumidor dele quer ser tratado. Eu tenho 25 anos. Se você quer me deixar sem graça, não é puto, não é revoltado, mas é o cara, eu sei que é respeito, mas é o cara chegar para mim, é porque o senhor, não sei o quê, o senhor, por favor. Eu falo, não, irmão, pode chamar de você, não sei o quê. Mas é porque o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Meu gerente me chama de senhor e eu brico ele há três anos. Eu falo, não, chama de você, cara, tu tem um mais velho que meu pai. Não, o senhor pode ver isso aqui para mim. Então, o Nubank, ele identificou a forma de tratamento, a forma que o cliente dele quer ser abordado e a forma de uma solução prática, de resposta. Quem tem Nubank, faz um teste. Pega uma hora que você estiver de madrugada, a Waze, sei lá, voltando de uma balada, você abre para o Nubank e fala bem assim, preciso da sua ajuda. O boost deles vai responder na hora. Calma, quer cancelar seu cartão? Ele está pronto, ele está preparado. Tipo assim, se é madrugada, se ele é jovem, ele está em uma balada, ele perdeu o cartão se ele está pedindo ajuda. Então, vamos ser prático. Opa. Então, esse sou eu. Aqui foi justamente o exemplo, eu achei essa foto no Google, eu achei sensacional, que eu falei com vocês. O que o designer fez e a experiência do usuário. simples assim. Vida própria, capacidade própria. Isso vai se replicar do Brasil à China. A China, eu sei que todos eles são parecidos, mas eles também fazem a mesma coisa que o brasileiro. Ele vai criar um caminho dele, ele vai criar uma forma mais fácil e prática. Entendendo na prática, essa era uma dinâmica que eu ia fazer com vocês, mas eu vou pular ela. Era só para vocês imaginarem que vocês estão fazendo, fez compra do supermercado da sua casa e você tinha que entender aonde se encaixaria cada coisa, porque seria a melhor experiência para o próximo usuário a utilizar aquele produto, a encontrar. Então, se, sei lá, eu não tenho filho, mas sou muito apegado às minhas sobrinhas, se eu compro um Danone, eu vou colocar ele na prateleira do Danone, de baixo, para ela conseguir alcançar e tal. Se eu compro um biscoito, se eu faço isso. Ah, mas eu compro uma cerveja, eu vou pôr no congelador, porque o próximo usuário, seja meu irmão, seja meu pai, seja eu que vou buscar, ele vai chegar lá e vai querer ela gelada também. Se você quer que as pessoas usem seu app, você precisa se preocupar com três características. Taxa de conversão, alcance de objetivo e aumento de interação. Você tem que provocar provocar com que o seu usuário utilize e tenha desejo de utilizar o seu aplicativo. Aplicativo com a maior taxa de interação atual do mundo. Alguém sabe me responder? Certeza que algum de vocês na plateia está mexendo nele nesse exato momento. WhatsApp. WhatsApp. Então, quando você se preocupa com a taxa de interação e alcançar seu objetivo, o objetivo do Nubank, cadastro. Ele precisa que você se cadastre e que você faça movimentação de crédito ali dentro. Taxa de conversão. O seu objetivo, ele precisa ser atingido. Weberson, meu app é um app de cadastro, sei lá, eu criei um jogo, mas meu objetivo é que no final eu tenha esse lead para a venda de dados. Você precisa que o seu cliente te forneça esse lead, que o seu usuário te forneça esse lead. Weberson, eu tenho um e-commerce e meu objetivo é com esse e-commerce realizar, sei lá, um milhão de vendas por mês. Então, quando o usuário entrar naquele e-commerce do produto que você vende, ele precisa estar mapeado a melhor experiência para aquele produto seja fácil de comprar. Não adianta você colocar um e-commerce que o cadastro é maior do que a ficha do Serasa. É mais fácil você abrir uma empresa, conseguir uma licitação do governo, do que realizar a venda. O cara cadastra para realizar a venda. Alguém conhece um desses três mapas? O último é o mapa do Waze. Caso alguém não saiba, o Waze pertence ao Google. O segundo mapa é o Google Maps. mas o Waze tem uma taxa de interação e de download de 80% maior do que o Maps. Você fala assim, como ele é mais usado do que o Maps se o Maps já vem instalado no Android e no iOS? As pessoas desinstalam o Maps e fazem o download do Waze para ter a melhor experiência. Pelo fato dele ser uma rede social de autos na qual as pessoas informam e ele faz uma coletagem de dados e transpõe informações de acordo com os outros usuários daquela rede. Vamos para o case da Nubank. A Nubank tem a maior expressão hoje, como eu falei para vocês, ele é o aplicativo, a aplicação com a maior experiência do usuário do mundo, isso reconhecido, e ela tem uma das maiores taxas de downloads no exterior do que dentro do próprio Brasil. Isso para quê? Para estudo de caso. Não são pessoas no exterior que estão baixando porque eu preciso ou eu quero ter uma conta do Nubank lá no Brasil, do Banco Digital Brasileiro. Não. É um estudo de caso da experiência guiada. Eles chegaram a se preocupar se a sua barra de ferramenta vai estar do lado direito ou esquerdo se você é canhoto ou destro. A primeira versão dele você conseguia escolher. Sou canhoto ou destro? Aí a barra de ferramenta já vinha do lado de maior facilidade para você mexer. Eu sou destro, eu não imagino e não imaginava a grande importância da barra estar do lado esquerdo ou direito. Até que eu conversei com um amigo meu que é canhoto e ele falou bicho, eu fico puto com o negócio do outro lado, eu não alcanço, eu deixo o celular cair e papapá e tal. E ele foi muito além porque ele começa na aplicação, a forma dele se relacionar até com a cobrança é amigável. eu conheci a sede do Waze há uns seis meses atrás mais ou menos e eu fui no... Eles são oito andares, cada andar é responsável por um setor de relacionamento com o cliente e o relacionamento de cobrança deles eu achei sensacional. Quando chega a ponto deles te ligar, já são seis meses de atraso e quando eles te ligam a mulher fala bem assim ô Zezinho, eu estou te ligando porque às vezes você está com um problema, a Nubank queria saber se ele podia te ajudar financeiramente, consultor de finanças um negócio está com débito com a gente não se preocupe mas se você estiver com outra a gente quer ajudar também. Então até no momento constrangedor para o cliente deles que eles teriam que se chatear se transpor com o cliente eles fazem uma relação de forma amigável uma abordagem de forma amigável para que até a cobrança seja uma experiência de empatia com o cliente. entrega fabricação e personalização dos cartões eles já estão em fase de teste em São Paulo se você consegue fazer algumas contas empresariais e vem personalizado para você fazer o pagamento do seu funcionário ainda não está aberto ao público mas o pagamento do seu funcionário com a logo da sua empresa e o selinho do Nubank na lateral. eu trouxe esse quadro que eu achei bem interessante para vocês e ele faz parte da minha próxima fala que foram algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia que nós usamos e o tempo que elas levaram para atingir 50 milhões de usuários o avião para vocês terem ideia levaram 68 anos o carro 62 anos algo que todo mundo creio que todo mundo tem em casa uma televisão levou cerca de 22 anos para 50 milhões de pessoas terem esse aparelho isso eu estou falando a nível mundo tá gente o paypal levou 5 anos a rede de internet apenas 7 anos o facebook 3 anos o twitter como uma das redes sociais mais rápidas apenas 2 anos e o pokemon go 16 16 dias em 16 dias esse aplicativo que se você não jogou você ficou puto porque alguém que estava jogando tropeçona e você levou para atingir 50 milhões de usuários o eberson por que pelo simples fato da experiência da realidade virtual na mão do usuário ela já existia há anos 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 primeira vez eu acho que eu me deparei em realidade virtual foi quando a nike fez uma interação na times square você chegava na porta da times square você tinha um grande qr code e você colocava o qr code e você tinha um jogo da nike pela times square no final você concorria a um tênis a gente replicou essa interação dois anos depois no shopping de igapó em londrina junto da ford você concorria a um ford fusion tinha um jogo durante o shopping e se você encontrasse a chave do carro você levava o ford fusion zero ninguém conseguiu encontrar tinha duas chaves no shopping um atrás do vaso sanitário do banheiro feminino e um atrás do vaso do mictório do banheiro masculino a partir do momento que você forneceu o primeiro qr code ele começava a te monitorar dentro do shopping o trajeto que você estava fazendo várias pessoas passaram na frente do qr code e foi o único qr code que elas ignoraram durante 30 dias essa ação ocorreu e ninguém infelizmente levou o fusion a gente quis ir lá ganhar o fusion no final mas pelo contrato não podia então a gente só ganhou o joguinho mesmo google a empresa com maior preocupação e experiência do usuário do mundo creio que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar sobre o google adwords a ferramenta de marketing uma das ferramentas de marketing do google hoje se eu chegar lá e colocar um milhão no colo do diretor do google do presidente falar bem assim eu quero ser todas as primeiras páginas do google sei lá da primeira colocação a vigésima a vigésima página em qual lugar ele vai virar para mim e vai falar mas qual que é o índice de qualidade para a experiência do usuário que o seu site tem que a sua aplicação vai ter ah não é nenhuma meu site é vírus ele vai virar para mim e vai falar assim você fica com Deus tchau o google se importa com a experiência do usuário porque ele se preocupa com a com a recorrência com a conversão e o processo de giro de interação ele precisa que o usuário volte o anunciante ele vai lá uma única vez eu posso ter um anunciante que dura 20, 50 anos posso ter um anunciante que ele vai durar um mês ali mas o meu usuário ele precisa interagir a todo momento e o google levou isso tão a sério isso tão a sério que em 2015 eles alteraram a logo dele essa logo foi alterada aí você está pensando Eberson essa logo existe desde 2012 não em 2015 esse segundo o o amarelo ele andou dois pixels para direito você fala Eberson por que? quando eu fiquei sabendo da notícia também eu falei por que? e fui pesquisar algo a respeito e o google nos Estados Unidos tem um departamento de acompanhamento oftalmológico em que um oftalmologista descobriu que para o usuário milp esses dois pixels faziam diferença e podiam afetar a vista do usuário e fazer com que ele abandonasse o google mais cedo antes de encontrar o resultado dele eu sou milp está visível se eu tirar o óculos segunda fileira eu já não enxergo mais ninguém e para mim eu continuava no google do mesmo jeito mas a preocupação do usuário é tão grande porque existe uma taxa realmente de abandono do site para outro e você descobre que a experiência do google é tão sensacional para o usuário de busca quando você abre no google você pesquisa adwords e o bing está anunciando no adwords para quem não sabe o bing é o motor de busca da microsoft principal concorrente do google o bing é responsável por 2% das buscas do mundo e o google pelas outras 98 a gente arredonda os 2% do bing porque é 1.80 alguma coisa e o restante está nos outros motores de busca yahoo e etc o sucesso entre o fracasso a diferença entre o fracasso e o sucesso da sua aplicação vai estar extremamente dentro da experiência do usuário você pode contratar a reencarnação do pablo picasso para fazer a abertura do seu site abertura do seu aplicativo você pode desenhar toda uma estrutura fazer aquilo acontecer os melhores profissionais do mundo sei lá você traz ressuscita Steve Jobs pega os melhores que já existiu coloca numa sala e fala assim cria meu aplicativo se ele não tiver uma experiência que agrade o seu público-alvo que agrade a sua persona o seu usuário final ele vai ter o seu download e de mais ninguém ele precisa interagir com pessoas é uma web mas é uma aplicação digital de B2B eu quero falar com empresas mas quem assina o contrato final quem compra a sua aplicação é uma outra pessoa então quando a gente fala de experiência de usuário eu falo pra vocês entendam sobre as pessoas que vocês querem atingir e ofereça a elas aquilo que elas querem receber obviamente de uma forma bonita você vai ter que se preocupar com designer depois você vai ter que se preocupar com propaganda com uma série de coisas mas você precisa se preocupar com a taxa de interação seu sucesso está ali naquela relação isso é tão sério que a gente teve um estudo de caso em São Paulo há cerca de um ano e meio mais ou menos de um e-commerce que ele mudou o design totalmente do site 100% do site mudou a plataforma mudou tudo do dia pra noite e as vendas dele caíram 80% porque ele mudou tanto a estrutura do site como a logo e manteve só a URL e as pessoas acharam que alguém tinha hackeado o site dele e estava direcionando pra outro lugar os clientes fixos dele então teve que voltar a plataforma antiga uma coisa grotesca tosca o site original dele o e-commerce dele era produzido no Wix pelo próprio pelo próprio dono da empresa e ele teve que fazer um processo de adaptação pro novo design e pra uma plataforma profissional pras pessoas voltarem a comprar no comércio dele quando a gente fala sobre o X eu apresento como pesquisar sobre o usuário de modo que você possa dar para ele o que eles precisam para conseguirem algo que querem mesmo que esse querer seja apenas satisfação de algo prático de preencher um cadastro de ser simples o que o Nubank vende? facilidade precisão e pronto atendimento você não compra o Nubank porque ele é original porque ele te dá crédito fácil porque é simples eu estou parado aqui não tenho nada para fazer eu vou baixar o Nubank isso eu fiz um teste sobre um estúdio de casos que eu vi entre a Uber e a 99 Pop aqui em Brasília para cadastro de motorista se você cadastrar antigamente hoje já foi corrigido isso mas há um tempo atrás se você cadastrar como motorista na Uber de imediato ela te pedia o documento do veículo se você falasse que não tinha aquele documento você tinha que repetir todo o processo quando você tivesse com o documento em mão o que a 99 já fez desde o início ela virava para você e falava assim beleza pula essa fase depois eu te cobro o documento o Eberson mas quem garante que eu vou voltar com o documento não sei o que primeiro se você realmente for o objetivo ser o motorista do aplicativo você vai ter que cadastrar o documento para dirigir e segundo que ali você autorizou a ela interagir com você e te acompanhar então vira um inferno pior que testemunho de Jeová sete horas da manhã no domingo ela começa a te mandar aqueles push esquece de postar o documento não hein vamos começar tamo junto o documento aqui ó o documento aí eu peguei como o meu objetivo não era ser motorista de aplicativo era só ver realmente se tinha essa interação peguei e desinstalei eles mandaram o seguinte e-mail não abandona a gente não a gente tinha uma relação tão bonita eu falei caraca velho a OLX faz isso um brother meu postou ontem eu tava mexendo no Instagram ontem um brother meu postou um print da OLX mandando um push pra ele bem assim é nossa tamo com saudade tem tempo que você não veio nos ver eu falei caraca cara o poder da proximidade isso faz o usuário ter uma melhor experiência o segredo go o que que é esse segredo são parâmetros pontos necessários pra melhor experiência do usuário isso informado pelo próprio Google destaque suas call to actions tem a chamada de ação fácil se o seu objetivo é cadastros que lá tem uma chamada de ação cadastro que o objetivo é compra que lá tem um botão de compra é fotografia que lá tem um botão de fotografia que seja algo direto cuidado com as promoções não tem mais nada horroroso do que você abrir um aplicativo e ter promoção eu pego muito eu faço muita viagem de ponte aérea e eu não sou o nerd mais viciado em jogos do mundo mas toda vez que eu vou viajar eu baixo um jogo diferente pra ir matando tempo e um dia desse eu baixei um jogo cara experiência sensacional gráfico perfeito realidade e tal mas a cada 30 segundos entrava um comercial a cada 30 segundos eu tinha que assistir uma propaganda pra dar continuidade no jogo chegou o ponto que eu tava lá é um jogo de tiro eu tava matando todo mundo eu falei vou ganhar essa bagaça aí aparece o comercial da Avon eu não cara pra mim usar um creme é uma briga outra coisa eu não tenho cara que vou conseguir vender a Avon imagina eu chegando aqui gente porque eu sou revendedor um negócio oportunidade pra vocês aqui tem um botão de busca eu acabei de falar pro Google do Google pra vocês o Google nada mais é gente do que um template com uma barra de busca no centro e é uma das empresas mais valiosas do mundo então tem um motor de busca seja prático dê direcionamento pro seu cliente não obrigue seu consumidor a um cadastro complexo vocês que tem Nubank eu acho que vocês devem lembrar do cadastro do Nubank nome CPF mandar foto acabou abre sua conta a gente vai te mandar dinheiro eu vou te dar crédito e o meu comprovante de renda não você falou que ganha isso tá tudo certo vamos aqui seja prático depois você começa a pedir as informações específicas que você quer agora não vou abrir um aplicativo de bank online e eu quero saber quantos primos o cara tem se o cachorro dele é de raça ou é vira lata quantas vezes ele leva o cachorro pra passear o cara vai abandonar antes de se quer cadastrar na sua aplicação facilite a conectividade com outros aplicativos compartilhamento pro whatsapp facebook instagram etc e por último faça testes nada ninguém que o seu melhor do que o seu usuário pra falar pra você como ele quer o seu aplicativo exemplo dessa experiência colocada em prática nosso amigo Mark Zuckerberg chamou os caras do snapchat falou vem cá queridão te ofereço 15 milhões sua empresa vale 5 eu tô te dando 15 a gente integra o snapchat no facebook no instagram e em qualquer outra coisa que eu inventar no whatsapp o que for o cara falou eu acho que deve ter rolado aquele orgulho né não Zuckerberg tá querendo minha aplicação eu quero mais me pague mais não nada feito foi pra casa no outro dia de manhã whatsapp instagram e facebook tinha a mesma funcionalidade do snapchat que é uma fotografia que dura 24 horas online pros outros usuários verem então ele fez um teste ele já tinha um teste realizado pelo snapchat tinha aceitação do público apenas não tinha interação entre as plataformas e ele tentou fundir quando ele não conseguiu fundir ele lançou a aplicação que ele já sabia que ia dar certo hoje no instagram a maior interação está no stories do que nas próprias publicações no entanto você tem blogueiro digital influência que ele vive de stories e quando você vai ver o cara tem 12 15 publicações com um milhão de seguidores só que a taxa de interação dele com a galera do stories é gigantesca esses são os principais pontos que o google oferece pra vocês a fim de a fim de levar uma melhor experiência do usuário pro cliente pro usuário da sua aplicação seja um e-commerce seja um aplicativo seja um serving o eberson tem um sistema pra fudge truck que ele possa dar a melhor facilidade a melhor conexão pro usuário final trabalhem esses pontos eu vou abrir pra pergunta se alguém tiver alguma pergunta eu não sei galera passa o microfone como é? eles vão passar um microfone pra vocês aqui estão meus contatos meu instagram meu whatsapp e meu e-mail eu sou sincero eu respondo o e-mail e o instagram mais rápido o whatsapp as vezes não é maldade é porque a conversa passou mas eu respondo não tem dificuldade se alguém tiver alguma pergunta basta levantar a mão a galera vai entregar o mic oi som som testando é éber quanto ao no governo tem algum órgão de referência trabalhando a experiência do usuário cara que eu conheça a fundo não se tiver alguém do governo que tenha esse conhecimento que eu conheça a fundo não que eu goste da experiência a secretaria de turismo em Brasília o relatório de interação deles do turista com Brasília eu precisei dessas informações há um tempo eu achei a experiência bem bacana ele é interativo o site todo em si eu daria uma nota 6 mas essa aba ela te fornece uma experiência de interação de dados de informação assim bem prática animada dinâmica seria uma referência que eu daria tipo de uma interação legal dentro do governo e a nível de aplicação eu falaria do aplicativo de abertura de contas do Banco do Brasil o Banco do Brasil tem um aplicativo que você consegue abrir a conta você consegue já começar a movimentar ela a partir da aprovação e depois você vai sacar dinheiro você vai conseguir pegar cartão e você vai ser direcionado à agência mais próxima da sua casa mais alguma pergunta quando oi meu nome é Ana quando você fala de experiência de usuário é uma parada muito gigante você entra em UI você entra em arquitetura da informação como é que você assim para fechar bem tipo pô eu sou publicitário e estou migrando para o X qual você acha que vai o principal foca nisso e depois aprende o resto para quem já está na área há algum tempo por experiência por ter batido cabeça com a experiência do usuário entenda de pessoas foca em entender o que o seu público-alvo o que a sua pessoa deseja qual a experiência que ela quer o que ela quer porque quando vocês fazem esse cadastro da campus que vocês pagam que a pessoa a galera quer ficar por exemplo dormindo no camping ele quer viver a experiência o usuário do X o objetivo do X é você vender essa melhor experiência que a sua aplicação tem a recorrência então igual eu te falei eu sou publicitário também coloca todo o nosso conhecimento numa caixinha e entenda de pessoas que a partir do momento que você entender de pessoas todo aquele conhecimento você vai saber agora eu vou usar o X agora eu vou usar o I agora eu vou usar design agora eu vou usar copyright e etc mais alguma pergunta encerrar gente eu queria agradecer a presença de vocês eu queria memorar o Thiago presente o Thiago é o responsável por trazer a campus eu venho acompanhando o trabalho dele sem puxação de sardinha mas acompanhando o trabalho dele em Brasília para a implementação da galera com tecnologia principalmente com com jovens e algo que a gente devia reconhecer e parabenizar vocês por estarem presentes uma boa campus e obrigado mais uma vez